Olá, tudo bem? Eu quero te agradecer por você ter escolhido este vídeo para assistir, você que está chegando pela primeira vez aqui, poderia ter escolhido outros com esse mesmo tema de leitura bíblica, mas você chegou até este, espero que continue aqui comigo até o final e também participe deste canal se inscrevendo, ativando o sino para receber a notificação de nós. novos vídeos, já deixando o seu like que ajuda bastante e deixe o seu comentário no final, tá bom? Você depois no final deste vídeo pode conhecer mais o canal porque não somente eu abordo o tema cristão gospel, mas tem vlogs, tem dicas, tem receitas, tem viagem e muito mais. Então, muito obrigada pela sua participação a este vídeo, tá bom? Espero que outros também. Bem, galerinha, você que está acompanhando este desafio, também te convido a participar deste. Eu recebi uma notificação do YouTube que alguns vídeos da playlist do Cristão Gospel estão sendo excluídos. Eu não entendi o porquê, eu somente leio a palavra de Deus, não tem nada abusivo nisso, se for alguma coisa de direito autoral, pode ser alguma imagem, tipo de paisagem, né, que a gente coloca no fundo. Muitas vezes o vídeo é narrado, nem sempre eu apareço lendo, mas assim, não dá para entender o porquê alguns vídeos estão sendo excluídos. Então, você que está chegando agora, está fazendo a leitura dos vídeos anteriores, né, para repor as leituras perdidas ou atrasadas, se você notar aí algum vídeo que, poxa, mas, por exemplo, eu estou no 29º, cadê o 30º? Então, você escreva aqui abaixo e nos outros vídeos o seu comentário, ah, está faltando vídeo tal, está faltando vídeo tal, então não é culpa minha. Foi excluído, não sei o porquê, mas eu espero que tenha sido um ou dois, mas se você notar aí, por favor, deixa aqui abaixo no comentário, né, ou nos próximos vídeos, tá, para que eu possa aí tomar conhecimento, tá legal? Então, vamos lá para a nossa leitura de hoje? Acompanha aí! Bem, ficamos de ler aqui o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 13. Vamos lá? Achou aí? A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações, o título, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é a ver quem abuse da mulher de seu pai. Estáis inchados, nem ao menos vos entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente que o que tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu Espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? A limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta, vos tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se, irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Amém, queridos! Finalizamos o dia de hoje, agora anote aí o que vai ser lido para adiantar o livro de amanhã. É importante que você adiante antes de começar a ver o vídeo do dia seguinte, ok? Posso contar com isso? Então vamos lá! Esdras, capítulo 10, do versículo 1 ao 44, Salmos, capítulo 31, do versículo 9 ao 18, e Provérbios, 21, versículo 3. E leremos juntos aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 20. É isso aí, pessoal! Conto com vocês amanhã. Não se esqueçam, sempre deixem um comentário aqui, alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma opinião a respeito desse mundo gospel, que independente da sua religião, pode deixar aqui abaixo também a sua sugestão. Tá legal? Um beijo! Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ajuda muito, e deixe o seu like. E tchau!